Fala galera, vocês estão de volta no canal com mais um Mad Max Estamos aqui na estrada rodando Eu estou indo aqui para pegar a primeira parte Do grupo de exploração O grupo de exploração que eu estou fazendo, né? Acho que é Não importa, a gente vai vir aqui Eu já tentarei as defesas aqui Eu estou aqui, eles estão fora para o nosso sangue Ah tá, eu não sei qual que é esse daqui Nossa Nós vamos passar aqui por partes Aqui ó Fica histórica E legal Não se preocupe, tem quase Um ano de água e comida nesse troço Vamos ficar fora só Por uma semana Aqui Quanto tempo que foi aquilo ali, né? E quanto tempo que foi aquilo ali? É, exatamente Quanto tempo que foi aquilo ali, né? Tá aqui ó, vamos aqui O que nós temos aqui? São quatro insígnios Um palinete Onze sucatas E mais a peça do grupo de exploração No grupo Do Isso aqui no Como é que é? Pico do dedo Que nome, cara Tá louco Você não vai ficar Aqui a gente pode Entrar pelos dois lados Eu vou entrar por um lado aqui Depois na volta Eu vou pro outro lado Ah, nem o berrador Ah, não consigo Pegar o cara aqui Ah, tá Entendi Nossa Isso eu chamo de crueldade, cara Isso é crueldade Puxa, como é que O jeito que eu puxei o cara Nossa, cara Nem eu faria isso O que é isso? Você tem a companhia? A gente mata o cara É que é rápido, cara Nossa, aqui é É que esse tipo de acampamento aqui é mais de luta, ele não é tanto, ele não é aquela coisa, tipo assim, você tem um, ah, explodir o, explodir o, os tanques de óleo, explodir o, não, não tem isso. Isso aqui é, você tem, no caso que são 25 lutadores, você tem que lutar contra todos os 25, você não precisa explodir o óleo, ele libera, não, porque não tem disso, não. Tem outro abertador pra lá. Espera aí, eu vou pegar então. Isso aqui eu vou usar no berrador. Ah, legal, que tinha, tinha essa, tinha essa entrada secundária aqui. Nossa, besta. Tá muito burro. Isso aí. Isso aí. Aqui a gente pega por setor. Beleza, aqui, a gente tá aqui, beleza. Vamos descer por lá, pra chegar lá na... Aqui, primeiro segredo. Esse aqui seria pra ser um banheiro. Banheiro com poltrona. Aqui, não tem nada. Tem que entrar aqui. Ah, tá, tem que entrar por lá. Beleza. Ela tem que vir pra cá. Cara, tem praticamente nada aqui. Ninguém. Uma parte vai estar pelo outro lado. Ah, não. 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 Ah. Ah. Ah, não. Ah, ah, ah. Pronto Parece que o daí foi antes de Essa tropa aqui aparecer, beleza A gente vai terminar de lutar contra todo mundo Normalmente isso aqui a gente não consegue Eu explodi no carro Deixei o chão agora desesperado Até que em cima a gente chega aqui normal Pelo caminho de lá Nossa Como é que o cara que conseguiu fazer isso Cara, tá louco É muito sortudo E eu botando a defesa Ele devia Não devia fazer o que ele fez Mas tudo bem Vamos lá, de novo Onde que a gente tá A gente tá A gente tá Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Ah não Que bem Voltando de novo pro Eu vou Vamos pra cá Eu não tenho muito Eu vou descer Esplodindo o carro Ah tá, a tia já não tá mais ali A tia já foi parar ali fora Mas mesmo assim Vamos descer aqui É aquela hora eu fui por cima Vamos aqui por baixo aqui Hum Ah 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 Acabou! Ah, doido! É até bobeira naquela hora! Não dá pra dar bobeira não. Ó, tá faltando... 3 vincigras, 1 sucata... Quatro, cinco sucatas, uma palete e o projeto. Então a gente vai terminar agora de procurar. Por isso que eu resolvi... Vir pelo lado de cá, né? Do lado de cá ele é mais fácil. Logo aqui de cara que a gente já deu o cara aqui no... Esses aqui são três berradores, cara. Foram três. Aquele que eu peguei com o carro... Esse do lado de cá e aquele do lado de lá, cara. Tá doido. O que acontece aqui? Ele é mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui, que isso aqui a gente vai precisar. Tá doido. Aqui que a gente sobe. Tá doido. Então, tem uma munição aqui. Aqui. Cara, essa munição é boa pra caramba. Depois a gente vai... A gente vai... A gente vai recuperando. Depois que a gente vai caminhando aqui. Aqui. Vamos ver o que a gente tem pra cá, então. Aqui. A palete de sucata tá aqui. Nós temos aqui. Uma missão. Outra peça de exploração. Outra peça de exploração. Projeto. 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 Falta. Uma sucata. Caraca, cara. Olha aí, a palhaçada. Uma. Vou tá derrubando isso por causa de uma sucata. Um bicho daquele tamanho dele que virou um bicho daquele... Virou um monte de pedaço. A gente tem que rir muito com esse daqui. Tá. Vamos lá, então. Falta... A gente segue, deixa. Tá. Vamos descer por aqui de novo. Eu falei descer, não falei que ia suicidar. Eu falei descer, não falei que ia suicidar. Cara, Max até a hora que ele é meio... Temperamental, né? Onde é que a gente tá? Ah, tá. 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 Vamos pegar por aqui. Vamos prestar atenção aqui. Que é a última... Que é a última... A sucata tá aqui. Beleza. Falta... As Insignias. As Insignias são... É o mais chato de procurar. Procurar... Ah, tudo bem. É vermelho. É vivo. É... Aqui tinha uma. Aqui tinha nenhuma. Aqui, se for achar alguma coisa, ia ser marrom. Tem que fazer piada, galera. Tem que ter a parte cômica também da situação. Vamos lá. O cara tá ali. Arreado. Não, não vou fazer comentário nenhum. Tá. Até aqui tudo bem. Tá. Até aqui tudo bem. Pra namorar, gente. Mas mesmo assim. Vou falar que vamos dar. Vamos dar. Encerrado aqui. Aqui tinha uma. Aqui, ó. Tem uma fazenda de larvas aqui. Que a gente poderia ter comido. Que a gente pode ter comido. Aqui tinha outra. Aqui tinha outra. Tem que fazer umas duas que eu peguei. Que eu encontrei. Minha pergunta é... Como é que eu vou encontrar? Só se eu tiver por aqui. Vai estar por aqui. A questão é... Por aqui. Tá. É porque isso aqui tava com cara de ser... Tá vendo? É porque mistura com a decoração. Aí... Complicado, né? Falta uma. Olha onde tá a última, cara. Tá louco. Já era. Mas demoramos, cara. Pra completar o pico do dedo. Mas completamos. Então, gente. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam. No canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.